E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, seja muito bem-vindo a mais um Black News, e se você tiver interesse aí, se inscreva no canal, acompanha sempre aqui no canal, que tem a aba Comunidade, aqui eu sempre posto algumas notícias assim, que eu não quero fazer vídeo, tá ligado? Algumas notícias assim, algumas charges, qualquer coisa assim da hora, então eu acabo postando aqui, aqui você acaba interagindo comigo também, acaba comentando alguma coisa aqui, falando sempre alguma coisinha bacana, colocando alguma promoção, algum jogo que está em promoção, acaba colocando aqui na aba Comunidade. Então se você não está ligado, não sabia dessa função, é como se fosse um Facebook, você posta uma foto, uma mensagem, um link, qualquer coisa você pode postar ali, então fica ligado, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, as notícias e algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, que primeiramente que eu vou mostrar uma promoção aqui para vocês, que é do Call of Duty Infinity Warfare Legs Edition, que são os dois Call of Duty Infinity Warfare e o Call of Duty Modern Warfare, por R$52,00 aqui no Walmart, então são dois jogos por R$52,00, um preço bem bacana aí. E uma das coisas também que eu quero falar para vocês, que é o Super Hot, é um jogo que está gratuito aí na live aí, desse mês de março agora, já está disponível para você baixar. Hoje ainda é dia 14, mas se você for vir aqui no site, que você já pode resgatar ele e baixar para jogar no seu Xbox One. Aqui o próximo, que também é mais uma promoção aqui, que é o Sunset Overdrive aí, para quem gosta de colecionar mídia física na Webphones 9,90. A Webphones era uma loja que eu não tinha conhecimento, mas aonde que eu comprei o meu celular, que eu estou gravando agora aqui, que é o J5 Pro, foi na Webphones pelo Walmart. E eu comprei também o celular da minha esposa, então super recomendo para vocês aí. O cara está de parabéns a Webphones, então recomendo para vocês também. E aqui agora é o Call of Duty Ghost, R$39,99 aqui no, deixa eu ver aqui onde está, no Submarino.com. Então mais uma promoção para vocês aí, lembrando que o link vai estar na descrição. Mais uma promoção para vocês aqui, Forza Motorsport 7 no Saraiva por R$99,90 e também para quem tem interesse de jogar um simulador e um jogo aprimorado no Xbox One X, se você já tem uma boa opção para vocês também. Agora vamos às notícias aqui deste vídeo, né velho. É o seguinte, como eu já disse até em uma live aqui anteriormente, aqui mais cedo, né, Microsoft anuncia dia e hora de sua conferência na E3 de 2018 e revela seu stand especial. Na verdade, todo ano sempre tem aquela especulação de sonista falando que o stand da Microsoft vai ser menor que um banheiro, que não sei o que, que não sei o que, que sempre é pequeno. Sempre tem aquelas paradas de notícias fake, tá ligado? E acaba que os sonistas vão pegando essa onda aí e acabam espalhando isso. E os próprios sonistas nas comunidades, no Facebook, Twitter, acabam levando isso como se fosse algo até verdadeiro e começam a falar essas porcarias por aí. Então, para calar a boca desse tipo de pessoa, a Microsoft fez o seguinte, stand na E3 é o caralho, vamos fazer aqui no nosso teatro, tá ligado? Então aqui vocês estão vendo o teatro da Microsoft, mano. Ela não vai fazer no stand lá da organização da E3, ela vai fazer no teatro dela, que fica ali do lado da E3, da organização da E3. Ela vai fazer no teatro imenso, velho. Somente da Microsoft, cara, só para você ver o nível que vai ser um das melhores E3 e provavelmente deva aparecer muita coisa boa, cara. O hype está subindo aí, tá ligado? Deve aparecer muita coisa boa nessa E3, nessa conferência da E3 de 2018 aí. Ó, vamos ver aqui, ó. Mais novidades, mas as novidades não acabaram. A Microsoft também anunciou a data de sua conferência, é isso que eu queria falar para vocês. Para a E3 de 2018, que irá ocorrer no dia 10 de junho de 2018, às 17 horas, horário de Brasília. Também no Microsoft Teatro, que seria o teatro da Microsoft. O próximo aqui, uma notícia que eu queria comentar para vocês também aqui, é o Shadow of Tomb Raider, capítulo final. A trilogia chega em setembro deste ano. Na verdade, na verdade, isso daqui é um rumor, não é nada concreto ainda. Mas sim, a própria desenvolvedora do jogo, se não me engano, é a Square Enix, né? O site oficial da franquia. Ela postou lá um algo sobre o jogo, né? Algo assim, meio que um, sei lá, um easter egg sobre o jogo. E as pessoas pegaram aqui no código de fonte da página e viram que lá está escrito Tomb Raider. Aqui, ó. Setembro de 2014 aqui, né? Então, provavelmente, é a data que deva chegar esse novo Tomb Raider aí para PC, provavelmente, Xbox e PS4. Portanto, seria 14 de setembro, velho. Eu faço aniversário 11 de setembro. Seria um ótimo presente para mim aí, tá ligado? Quem quiser me dar de presente e quando chegar o jogo, eu aceito, mano. É isso daí. Então, mano, é um dos jogos aí que, cara, sensacionais, um dos melhores jogos dessa geração, né? Na verdade, também tem o outro Tomb Raider que saiu para a geração passada. Para essa geração também tem, que saiu para a geração passada também, né? O Rise of the Tomb Raider, que está no catálogo do Game Pass deste mês de março. Se você não jogou, vale a pena. Um dos melhores jogos de aventura aí, disponíveis para você jogar no console aí, no PC também, né? Rise of the Tomb Raider. Então, muito ansioso também para a chegada de um novo Tomb Raider aí também. Vamos ver que a próxima notícia é o seguinte. É o Bomberman, Super Bomberman R, também será lançado no Xbox One. Eu tenho até uma postagem que está aqui, ó. Você vê aqui, ó. Vai sair também para Xbox One. Na verdade, aqui no Facebook, uma pessoa pegou uma notícia da Eurogamer, que é o Eurogamer, Super Bomberman R, perde a exclusividade do Switch e aí está chegada, está a caminho do PS4. Então, nessa postagem que eles fizeram aqui, você pensa que não, mas influencia a pessoa. O que ela pensa? Não vai sair para Xbox, só vai sair para PlayStation 4. Então, a pessoa colocou essa foto aqui no Facebook lá e falou o seguinte. Poxa, eu pensando que também sairia para Xbox, vou ter que jogar no PS4 mesmo. Então, os caras deram vacila aí, mano, divulgando essa parada aí. E sim, alguns sonistas estavam até comemorando, né? Que não iria sair para Xbox, mas sim, vai sair para Xbox, sim, mano. Então, pode comemorar aí, se você tem interesse de jogar o Super Bomberman aqui. Lembrando que todos os links vão estar na descrição, se você queira olhar direitinho a matéria. E, cara, vai chegar ao Xbox, sim. Por enquanto, ainda não tem data, não tem valor aqui de pré-venda, mas já está até na loja. Aqui está aparecendo na loja como pré-order, que seria pré-venda aqui na loja. Mas não tem um valor ainda definido. Mas sim, vai chegar ao Xbox, ano. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o Deezer, que é um aplicativo de músicas. Para você que curte escutar sua música enquanto você joga, você tem mais uma opção aí que acabou de chegar no Xbox, ano. E lembrando que também tem, ele é gratuito, você pode baixar gratuito, tem as opções de você escutar as músicas gratuitamente, mas ela tem propaganda nas músicas. Se você quiser, em Deezer Premium, você pode assinar o pacote lá. Eu não lembro, eu não sei quanto que está custando o pacote, mas o próprio Major Nelson colocou no Twitter aqui um código. Porque esse código aqui, o Xbox9269, com esse código você pode ativar 90 dias, 90 dias, 90 dias gratuitos do pacote Premium. Então, cara, faz um teste aí, tá ligado? Baixe o seu Deezer aí, aqui na matéria aqui, eu vou deixar o link na descrição, baixe o Deezer aqui. Você pode clicar aqui, ir na página da Microsoft, baixar o seu Deezer, fazer lá o seu login, e ativar com o código do Major Nelson, que está aqui no Twitter, que está nessa parada do Twitter aqui, e ativar a opção Premium do Deezer, para você escutar suas músicas aí, você pode até baixar música, escutar offline também as suas músicas, baixar música com melhor qualidade, sem propagandas, com a versão Premium. Então, são 90 dias, mas são três meses, tá ligado? Então, é muita coisa para você aproveitar aí no seu Deezer gratuitamente, beleza? Então, essas foram as notícias de hoje que eu queria passar para vocês, e algumas coisas, algumas curiosidades, algumas promoções, e é isso aí. Lembrando que todos os links vão estar na descrição, beleza? Muito obrigado por assistir a todos vocês, e tamo junto. Não se esqueça de conferir os nossos parceiros aí, que são a Gearbest e a Shop Importados também, que vai estar na descrição, hein? A Gearbest você consegue comprar aí vários equipamentos eletrônicos, também equipamentos de larra aí, como bolsas, sei lá, roupas, qualquer outras coisas assim. E a Shop Importados você consegue comprar Action Features, para você enfeitar o seu quarto game, uma esfera do dragão, um bonequinho do Assassin's Creed, um bonequinho do Tomb Raider, do Halo, e muitas e muitas outras coisas aí, para a decoração do seu quarto game, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e foi!